Esse joguete aqui Que é a street de verdade Vai ser uma da tarde como sempre Ou talvez um pouquinho mais atrasado Porque eu vou botar o controle pra carregar Mas esse aqui é o jogo chamado Apple Slash Eu tô jogando totalmente blind Ah tá É o jogo Você desperta E percebe que acordou Lá fora Seu irmão está gritando Gritando com o seu Você sai para Vendo o que caralho Isso está acontecendo Você finalmente acordou Cara, olha só Tira aquilo Crianças que estão aparecendo Não tem nada Eu quero que vocês já estão me preocupando Ah, ok Ah tá, eu tenho que ir E aí E aí E aí Ah, tá aí, ele falta? Ok E E... sinto o dever, dever que você deve concluir. Pequeno, escute bem, o Panta da Atitude, que é todas as instâncias falhando, e elas não vão parar. Não até o Lord deles, para que eu derrote você. Ok? Eu tenho o poder! Ah, tá assim que é só um chefe de pôr. Peraí, acho que é o botão que está afundado. É a segunda vez que ele... Ah, boy! Here is he! He deve ter risco de pôr. E aí 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 O que é isso? Ah, tá, eu não posso, tá, por aí. O que é isso? Ah tá, moscas, o poder das moscas para fazer ponte O que é isso? 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 Ai, cacete! O que é isso? 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 Ataquei a casa 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 Tchau, tchau. O que eu peguei? O jogo não deu meditação nenhuma. Ah, tá. Aqui foram as mosquias. É, eu vim aqui e peguei as mosquias. Tchau, tchau. 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 Fiqueira para esse perninho aqui. Foi na pura pegada. E o que eu tenho agora? Ah, tá. Ah, tá. Ow! 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 E aí O que é isso? Aqui é onde eu peguei alguma coisa... 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 Tchau! 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 Ah, tá. Entendi. Entendi como funciona... Opa! E aí, Ulín? Tudo bem? Tchau! Tô testando esse jojo aqui que eu recebi. E também é uma live curta, porque geralmente minhas lives são... Eu faço as 1 da tarde e não essa hora. Tchau! Tchau! Não pode, tipo assim Matar nos inimigos não adianta tanto porque eles respawnam, eu tenho que respawnar então Vou encher meu HP um pouquinho, senão eu estou fodido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou apertar o L2 pra dar dash Trigger Witch é outro jogo que eu to jogando Que é um jogo de... Que é um jogo de tiro de ação e tal Ok At least we use Orvish That's what she said Ok O caralho Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo Tô morrendo Nííííííííííííííííííí E aí Tô morrendo Parece-o melhor Tô morrendo Alguém Olhe E... Caralho! Sério mesmo? Ah, vai tomar no cu, cara! Sério que tipo, eu procurei pra literalmente tomar um dano depois? Toma, olha aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, bem, você quase se matou a troco de nada. E morreu. E acho que... Esse jogo não tem autosave. Ah, bom, pelo menos o meu progresso tá... Tá salvo. Ah, bom, pelo menos o meu progresso. Ah, bom, pelo menos o que eu chego. Eu poderia ter feito isso aqui! Meu Deus! Eu sou... Eu sou uma mula! Ah, eu sou uma mula, mas eu também peguei o jogo... Ok, eu baixei o jogo nessa madrugada, então... Oi? Caralho! Carcete! 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 Opa! Carcete! Carcete! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eita. Ai, caralho. Tchau. 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 Foi no começo do jogo, destruíram tudo! Como? Agora eu tenho as 4 chaves secretas, eu acho, é, 4 Eu gosto de saber o que que tem naquela porta lá, eu gosto de saber o que que tem naquela porta O supletivo tá foda Essa está atuação. Eu acho queOTA foi uma zaíba. Não tem mais os dois, Watts, e eu acho que todas as regras, que nem o coração. Não tem mais no caos. Eu não tenho mais no caos. É isso mesmo que você não gosta. Eu vou precisar de todos os ensinamentos. Faz o que você não tem. Que você não tem mais um acúmer. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caralho 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.